Gessir Mar, dois jogos, voltou, voltou bem, tá feliz? Muito feliz, muito feliz, né? Como eu disse, fiquei muito tempo parado. Graças a Deus aí voltei, tô bem fisicamente. E agora é esperar a oportunidade novamente. Imagina a sua vontade pra estreia da Copa Paulista sábado que vem contra a equipe do Primavera. Eu acho que todo mundo já me conhece, né? A vontade é imensa de poder estar voltando aos gramados aí pra poder estar ajudando os meus companheiros. O time foi mantido à base. Isso é bom para a Copa Paulista e a sequência da Copa do Brasil? Com certeza. A diretoria fez o seu trabalho, né? Conseguiu manter aí a base do time do Paulistão. E agora é o nosso objetivo nessa Copa Paulista é o título.